Fala galera, aqui é o Leon Ximedes e no vídeo de hoje eu vou trazer um convidado especial para explicar para vocês o pacote anticrime proposto por Sérgio Moro do governo Bolsonaro para acabar com a violência do Brasil. Então o que ele vai explicar é o Chico Kinka e peço que tenham paciência e tenham calma lá nos comentários porque o cara é Bolsonaro meio doente, assim, ele gosta muito do Bolsonaro. Então cuidado para não comentar coisas contra o Bolsonaro porque senão vai estressar o velho. Então assiste o vídeo todinho porque ele se garante de explicar esse negócio aí do pacote anticrime. Tá gravando Chico? Eita cumpadi que agora eu to meio sojo. O meu nome é Chico Kinka. Fui convidado aqui pelo meu subinho neto, Leon Ximedes, que abriu o canal dele para mim. Leon, tu abriu teu canal para mim? Aí dentro. Ah, quase que eu te pego, Kinka. Pô, ele abriu o canal dele para mim, para eu apresentar aqui o... Daquilo me deu aqui o roteiro. Deixa, deixa esperto. Essa estrela está brilhando aqui, deve estar atrapalhando um pouco vocês. Mas não tem nada não, se dá. Eu apresentar aqui o roteiro aqui do... Ele botou aqui o pacote duro do... Do... Do Bolsonaro, está festando comigo? É um negócio de pacote duro aqui? É um pacote anticrime aqui do Bolsonaro. Eu rotei, está embaçado. Eu rotei no Bolsonaro porque ele é um caba macho que vai resolver o problema aqui da... Da violência aqui do... Do Brasil. Porque lá onde eu moro tem violência não. Lá onde eu moro é um bota quente, rapaz. Chegou, vacilou, catou, não leu, o pau comeu. Então, vamos lá, pacote anticrime do Bolsonaro. Primeiro, eu quero que ele não venha aqui com mimimi porque muita gente acha que o Bolsonaro vai chegar, sentando na cadeira de presidente e vai dizer assim, assim, assim. E não é assim porque depende do Congresso Nacional para aprovar as medidas. E o que já é esse pacote anticrime? Esse pacote anticrime é um projeto, é um projeto aí que ele fez lá com o Moro, para ser virado lei, esse projeto vai mudar um monte de lei, aí essas leis são mais duras em muitos casos e mais flexíveis em outros casos. Mas para virar a lei precisa do Congresso Nacional, precisa lá dos caras lá apoiar o homem porque senão o homem não consegue fazer nada. Então, o pacote anticrime é para mudar um monte de lei aí e eu vou mostrar aqui algumas principais mudanças porque não dá para eu falar tudo aqui, eu não tenho saco para falar tudo aqui e vamos para essa porra aqui. Chico, sem palavrão, tá? É o que, mano? É o palavrão. É mesmo tudo. Tu não fala palavrão, mas eu falo, mano. Vamos começar essa porra aqui. Vamos lá. Achou ruim? Hum... Vem aí, sentando. Primeira mudança aqui que o homem vai propor é a possibilidade de prisão em segunda instância. O que é aberto prisão em segunda instância? É assim. O cava comete um crime. Aí ele vai ser processado. Aí ele vai lá para a mão do seu juiz. Porra caiu aqui, meu cacete. Vou olhar para o outro lado. Vem que eu vou pegar. Aí ele cai lá na mão do seu juiz. O seu juiz condena. Pá! Condenado em primeira instância. Aí o cava recorre. Vai lá para o tribunal. Que é um monte de juiz lá junto, assim, feito rumba. Aí o tribunal que aquele juiz condena. Pá! Condenado a segunda vez. A segunda instância. Meu irmão, quando o cava está condenado em segunda instância, ele vai logo para a cadeia. Ah, mas tem recurso para o STF, para o STJ. Não, senhor. Pá! Cadeia! Ah, mas eu quero recorrer. Recorre, vai para a cadeia. Aí tu recorre, mas vai ser preso logo na segunda instância. E como é que era antes? Antes o cava ia recorrendo, recorrendo, recorrendo e não que era preso. Aí o cava tinha um din-din, né? Um político. Ou então um fazendeiro como eu. Aí ele não que era preso. Então agora acabou essa cutaria, viu? Segunda instância, vai para a cadeia. Aí tem uns cava aí dizendo, ah, mas aí presunção de inocência, é impondicional. Se a lei passar, dante, vai para a cadeia. Tem mais conversa não. Outra coisa, a segunda coisa aqui do projeto é possibilidade da autoridade policial, assim, o delegado, meu irmão delegado, de reconhecer a... Ah, que diabo é isso aqui, rapaz. Excludente de antijuridicidade. Que diabo é isso aqui, mano? E aí foi aquele puto doido, a mulher desesperada, o sul desesperado, o cachorro desesperado, os cabrinhos desesperados, todos desesperados, os três cava caíram lá no chão. Chegou a polícia, foi o que a polícia fez? A polícia levou o fazendeiro preso, levou para a cadeia. Aí chegou lá e disse, ah, o delegado vai me liberar. O delegado não tinha moral não, o delegado não podia liberar o cara. Aí o que é que, o que é que acontecia? O cabra ficou preso, ficou preso um tempão, porque só o juiz que podia assaltar o cabra, olha. Aí agora com esse projeto de lei não. Agora o delegado tem moral, meu irmão. Chegou lá na delegacia e o delegado viu que cometeu um negócio aqui, excludente de antijuridicidade, que é, legítima defesa, distinto cumprimento do dever legal, está de necessidade, o próprio delegado solta, solta o cabra que o homem está em legítima defesa. Agora o delegado tem moral. Aí tem ninguém que vai virar, agora é para ficar solto, pode matar, pode matar. Claro que não, mas deve ser burro, o cabra vai solto e o processo continua para saber se estava em legítima defesa. Também não é assim não, né? Agora eu estava mudando isso aqui, boa pra cacete. Alguns casos o regime inicial é fechado, mas não é regime de mulher gorda para não engordar mais não, para fechar a barriga, para fechar a comida não. Esse regime aqui é que o cara vai preso e fica lá fechado, naquela merda lá, naquele presídio lá, porque o cabra começa a ver o regime semiaberto e de sol e dormir na cadeia, aí dormir em casa, aí dormir na cadeia, passo o dia em casa, aí não pode. Agora alguns é o regime inicial é fechado, porque antes se a pena era pouquinha, pouquinha, assim, pouquinha, aí o cara ia lá para o semiaberto e ia só dormir. Agora não, é fechado. Mas não é todo caso. Vamos supor que o cara é reincidente, ele comete um monte de crime. É fechado, o pai não importa, ah, pegou seis anos, é reincidente, é perigoso, é logo é fechado. Outra mudança, em alguns casos não pode haver progressão de regime. Que progressão de regime é essa? Tá comendo muito? Aí vai comendo mais? Ou tá comendo um pouquinho e vai aumentando a comida? É não. Não, progressão de regime é o cara tá aqui, ó, tá aqui, fechado, aí quando passa um tempo, ele cumpriu tanto tempo de pena, aí ele, aí por semiaberto, aí cumpriu mais tanto tempo e vai pro semiaberto. Agora tem casos que não tem isso não, não tem isso não. Claro que tem casos que tem, né, por preso ir se recuperando, né, mas tem casos que não tem não. Vamos ver aqui como é que é. O condenado por integrar a organização criminosa, opa, organização criminosa? Venha cá, meu filho, venha cá, venha cá. Você faz parte de organização criminosa? Faz. Pois vai ficar fechado até a hora de sair, viu? Nada de dormir em casa, nem colônia de agrícola, nem nada. É fechado até a hora de sair, porque é organização criminosa. Então, em alguns casos, não pode haver progressão de regime. E digo mais, se fizer parte de organização criminosa, a joga é pro preso de segurança máxima. Eita, caba, macho, esse Jair, 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 Jair Bolsonaro. Eu vou ter esse caba, que eu sou é macho. Porque o caba é... Eu não sei se isso aqui vai funcionar. Pelo menos você vai passar. Tem que passar lá no Congresso, que você vai passar. Mas o caba é macho, é macho. Macho. Outra coisa. Ah, essa coisa aqui é boa. Possibilidade de patrimônio criminoso. Ah, o caba tem um helicóptero ali. Aí é um criminosão, foi preso, pegou o helicóptero dele. A polícia vai usar o teu helicóptero, macho. Vai usar o teu helicóptero pra fazer investigação. Vai usar a tua Ferrari, o teu Brand Rover. Vai fazer inteligência, olha. Outra mudança é a possibilidade de negociação com o MP, Ministério Público. Já que é assim, eu vi lá, eu vi lá. O caba cometeu o crime. Todo mundo sabe que o filho da régua cometeu aquele crime. Aí, antes de começar o processo, ele tá lá com o Ministério Público. O Ministério Público é o acusador, é o defensor do público. Ele mete o pau pra cima. Aí, ele chega pro caba e diz assim, Carvalho, e uma coisa? Foi tu cometer esse crime? Foi? Todo mundo sabe que foi tu. Então, vamos fazer o seguinte. Confessa logo que foi tu. Repara o dano. Aí, ele tem que cumprir um monte de requisito. Aí, quando ele confessar, reparar o dano e tudo, aí, o processo termina logo. E o cara cumpre a pena menor. Então, cumpre a pena alternativa. Aí, o negócio é rápido, recupera o prejuízo da vítima. E, qual é a outra coisa? Ah, sim, acumula processo lá na justiça, audiência, não sei o que. Mas, lá, luz acesa, é de folha de papel. O processo acaba rapidinho. Porque o Ministério Público negociou com o cara. Porque o cara resolveu o problema. Pagou o prejuízo e confessou e ajudou na resolução do crime. Ponto final. E tem muita coisa também, ó. Medidas para dificultar a soltura de criminoso habitual. Ah, o caba, o caba foi preso, foi solto, foi preso de novo. É um criminoso habitual. Liberdade provisória. Mas, não, rapaz, pra cá é pra ir roubar, pra ir roubar. Ai, se lascar agora. Oh, que barulho. Foi ruim, foi. Foi. Por fim, medidas para aprimorar as investigações criminosas. Aí, mete a goia no cara e verifica o material genético dele. Que se ele deixar um fio de cabelo, a gente vai saber o que é ele. Gostou, não gostou, não gostou. Ah, se lascar que eu estou aqui fazendo esse negócio. Vem cá, Leão. Quem tem que gravar esse vídeo é tu, macho. Vem cá, Leão.